Boa tarde, meus amiguinhos! Como vocês estão? Eu estou ótima! Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero fazer uma pergunta. Vocês estão arrumando os brinquedinhos depois de brincar? Estão ajudando a mamãe? Eu espero que sim! Se não tiverem, vamos ajudar, tá bom? E que tal nós cantarmos a musiquinha, o que a gente usa lá na nossa salinha, quando arrumamos os brinquedinhos, só que com uma diferençazinha, porque agora vocês estão em casa. Que tal? Vamos junto com a tia? Muito bem, vamos! Então vai! Cata aqui, cata lá, vamos arrumar Minha casinha bonitinha, eu vou deixar Cata aqui, cata lá, vamos arrumar Minha casinha bonitinha, eu vou deixar Cata lá, muito bem! Hoje nós vamos trabalhar o nosso grafim, vamos desenhar! Agora nós vamos precisar de duas coisinhas, uma folhinha menor e uma folhinha maior, uma pequena e uma grande, tá bom? A folhinha pequena, a 4, pode ser colorida se quiser, se não quiserem, se não tiverem, pode ser essa branca, que nem da tia, tá bom? Então, nós vamos primeiro fazer uma casinha com essa folha, como que faz a casinha? Nós vamos dobrar um lado Dobrou um lado e dobrou um outro Pronto! Temos uma casinha! Agora tem que colar, tá bom? Vamos pedir ajuda da mamãe pra colar a parte de cima, perto da casa, tá bom? Então, pega a colinha e vamos colar, cola a primeira parte Primeira parte colada, não passa muita cola, tá? Agora vai colar a segunda parte Não pode passar muita cola, senão ela vai passar, vai escorrer Pronto! Temos a nossa casinha Se for uma folha branca igual a tia, vocês podem pintar, que nem a tia fez nessa aqui, ó Tá vendo? Se for colorida, não precisa Então, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar essa nossa casinha que você já pintou Pode pintar de cores diferentes, pra ficar colorido, que nem a tia fez Com giz de cera Aqui o da tia é fininho, mas se vocês tiverem uns grossos Os grossos vão ficar bem legal, bem melhor, tá bom? Pegou a nossa casinha Vai passar a colinha Não precisa passar muita cola, tá bom? Senão vai escorrer E vai colar na nossa folha maior Colou Se tiver saindo, passa mais um pouquinho de cola Agora que entra o nosso grafismo Nós vamos desenhar A partir dessa casinha que a gente fez Como assim? Nós podemos desenhar um jardim aqui Nós podemos desenhar um parquinho Ah, nós não vamos esquecer de desenhar as janelas, né, da casa A portinha Podemos desenhar também, sabe o quê? Pode desenhar você brincando Você fazendo o que você estiver fazendo Nesse tempo que tá em casa com o meu e com o papai O que vocês acham? Vamos fazer o sol também Quer ver? Vou fazer Vou fazer o meu jardim Vou fazer o meu jardim Ó, eu fiz um matinho E fiz, ó, vou fazer duas coisas Vou fazer uma flor vermelha Porque eu gosto muito de vermelho Vou fazer uma flor azul Flor azul Olha a flor vermelha Viram? Vamos fazer o nosso sol Deixa eu pegar aqui o amarelo Vou fazer um sol bem bonito Um sol O sol O sol Agora eu vou fazer a casinha, a janelinha Né? Vou usar o vermelho pra fazer a janelinha Eu quero minha casinha bem colorida Bem colorida Vou fazer a portinha Deixa eu ver que cor eu vou fazer a portinha Vou fazer de laranja A portinha Ui, que bonitinho Ai, eu vou fazer os passarinhos Voando no céu Olha, que legal, né, gente? Ó, sozinho Muito bem Agora Eu quero que vocês façam o de vocês Vamos fazer Depois eu quero foto ainda Esse desenho lindo de vocês Combinado? Beijinhos e até o próximo vídeo Temos a saudade Obrigado.